oi bim ó, bim, tá gravando ó tá gravando, fora d'água aaa, não existe não e aqui, bicho vai comer tudo vai de nada, deve vir mais chuva, porra, olha aí que tá ó naqueles dias, quando tava tudo, já tava tudo, tá lindo, tá ó lá na pista da água, tava passando por cima, ali lado ou no lado, lá na ponta cheio de gente, sabe o que é cheio de gente lá que a gente veio pra arrumar, que a gente veio pra arrumar que a gente veio pra arrumar, que a gente veio pra arrumar pra arrumar aqui, ali, na avenida ali, porra andando dentro d'água, olha aí como é, Valde? hã? pra ir pra ali, agora eu vou tava sem ver nada aí pra cadê que o buraco aí hã? 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 Eu tenho uma espécie de vergonha!